O rapper Takeoff, integrante do trio Migos, foi morto nos Estados Unidos. Ele tinha 28 anos. Segundo o site de notícias TMZ, o cantor morreu após uma troca de tiros em um bar no Texas, na madrugada desta terça-feira. Outro integrante do grupo estava junto, mas não foi atingido. O Migos já venceu dois prêmios Grammy por melhor álbum de rap e também melhor performance de rap em 2018.